Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Queller da disciplina de arte e hoje vamos falar de música, música barroca. Estamos aqui para falar dos objetivos da nossa aula de hoje, os objetivos, nossas aulas são sempre muito bem objetivadas, né, por todos nós. Quais são os objetivos? Conceituar a música do período barroco, que é onde começa a música erudita, né, a música propriamente escrita, né, a base da música clássica, de tudo que a gente vê aí, que a gente tem hoje, começa lá nesse período barroco, né, características de breve histórico dos principais compositores. E na aula de hoje iremos analisar importantes elementos da música do período barroco. Você sabe o que significa uma ópera? Você conhece alguma música de bar, bar, tê, não conhece? Vamos ver se você vai conhecer. Você sabia que a música barroca é conhecida até hoje? Pessoal, ópera. Eu acho que nesse mesmo momento a gente já falou que a ópera, ela surge ali com o Monte Verde, lá em 1607, com o Orfeu, né, que o Orfeu é considerada a primeira grande ópera, que ela tem os atos, elas têm as áreas, ela tem a parte instrumental ou sinfônica, ela tem essa encenação, ela tem o coro, né, então ela começa a fazer essa interpretação, esse coral e é a base da música clássica. A gente vai ter inúmeras óperas, quando a gente vai falar da música no classicismo, né, a música romântica, ela vai passar por todo esse movimento, vão trabalhar esses elementos, a tocata, né, que é o instrumento, a música tocata, a cantada, que é a música cantada, acompanhada do instrumento, né, a sonata, que é o som do instrumento de corda, acompanhado de um elemento contínuo, que era o piano, o cravo ou o órgão, né, então assim, música barroca de maior extensão, fecunda revolucionária, é importante em música ocidental. As características são o uso do baixo contínuo e do desejo da harmonia tonal, tá? Então, pessoal, a polifonia que a gente vai ver ali, né, essa harmonia tonal, ele vai querer aquela música de um tom só, mas harmônica e muito bem separadinha. Nós vamos escutar, as sessões são muito bem separadas, né, e até muito ornamentadas, né, para diferenciar bem. Já num outro movimento, o movimento depois, que a gente vê ali, né, elas são todas bem misturadas, tá? Em oposição aos modos gregorianos, que eram os cantos gregorianos, né, vai do aparecimento da ópera até a morte de Johann Sebastian Bach em 1750, tá, pessoal? Vamos falar dele aqui, o Alessandro Scarlatti, mestre de capela. Todos esses aí gostavam e trabalhavam para igrejas, né, em coral, instrumentos de órgão, tá? O que é o mestre de capela? Aquele cara que tocava nas missas maravilhosas e compunham para as missas que rolavam na época, né? Fundador da escola operística napolitana e criador de uma linguagem musical que se encontra na base do classicismo. Então, o Scarlatti, ele era um virtuose, né? Virtuose do quê? Do cravo, né, gente? Ele é muito bom no cravo. O cravo era aquele instrumento que, em outro momento, a gente já diferenciou do piano, que ele belisca as cordas, não adianta você bater forte na tecla do cravo, que ele não vai aumentar a intensidade, não vai inventar o volume, né? Então, assim, ele fez mais de 115 óperas, mais de 600 cantatas, as serenatas, os oratórios, as missas, as peças de câmara, as tocatas, diversas peças para cravo, né? Doze sinfonias do Concerto Grosso, sonatas e obras teóricas. Muita coisa que ainda não tinham saído do papel, né? A gente tem o Monte Verde, né, que foi um exímio violinista, foi o primeiro a renunciar à predominância dos instrumentos de sopro, né, privilegiando as cordas nas orquestras do início do barroco. A gente também tem essa caracterização que os instrumentos de sopro, eles meio que são deixados de lado e ele fica, literalmente, pelos instrumentos ali tocados, né, que são tocados pelos instrumentadores, né? Então, ele introduziu a primeira vez o estilo de ópera na igreja, que foi o Orfeu, fez a orquestra da ópera, representando-a em todo o esplendor, definiu a atrização do estilo renascentista para o barroco. Então, ele vai participar desse momento de transição, a ópera dele, que é um clássico até hoje, Orfeu, né? Ele vai caracterizar, ele vai puxar, nós vamos colocar um trechinho dela aí, ele vai puxar toda essa movimentação da composição da ópera, né? E a gente está falando no início do barroco, a gente vai ter os grandes nomes vindo mais para o final desse período barroco, que é um período, pessoal, se você for ver aí, que é um período de muita intenção e intensidade na arte, que passa muito sentimentalismo, tá? A igreja queria se reafirmar, né? E pressionando com seus dogmas, com tudo, tanto nas artes visuais, como na parte musical, né? Vamos escutar um pouquinho aí da ópera para vocês verem. E aí Esti I campi di tracia E questo é o loco Dove passou Então pessoal, aqui ele é um trecho cortado de uma ópera, como ultimamente eu falo, uma ópera bem comprida, esse é só o exemplo da primeira ópera. Ela tem os atos, ela tem a área, ela tem o momento solo, ela tem o momento orquestral, então ela envolve todo, ela engloba toda a concepção artística, se a gente for ver, passa por uma ópera. Todas as linguagens artísticas que a gente estuda, ela passa na concepção. Então a parte do teatro, a parte de dança, a parte visual e a parte musical. Chegamos nele, nele o homem da peruca branca, mas não era. Ele foi regente do conservatório Hospedale della Pietà, onde conheceu Ana Giroux, que era, que né, avô se apaixonando por fazer muitas composições para essa pessoa, foi conhecida como padre ruivo, menino frangino, numa família grande, né, com crise de asma, tudo, bem magrinho, cresceu, aprendendo instrumentos musicais com sua família, né. Eu acho que seu pai ou seu tio era barbeiro, mas todos eles tinham um dom para a música, e ele cresceu até que ele vai parar no conservatório, vai trabalhar. Ele foi ordenado padre aos 25 anos. Só que ele era tão louco, cara, gostava tanto de música, que às vezes ele estava no meio de uma missa e parava a missa. Ó pessoal, vem uma música na minha cabeça, eu preciso resolver ali, anotar, continue a missa sem mim. E se virava e fazia, então, imagine como que era você ter um padre ruivo, né, com a cabeça do Antônio Vivaldi, né, que é um dos grandes nomes, né, em determinados momentos você já escutou a música deles em comerciais, de sabonetes e outras coisas mais, porque ele é o autor de uma das mais belas músicas da história da música. Poxa, professor, mas eu gosto de fulano, aquela música lá que vai no chão, no chão, no chão. Gente, você pode gostar do que você quiser, mas os seus ouvidos vão relaxar com a música deste homem lá de 1678. Não tem jeito. Então ele se apaixonou, ele fez muita música para as meninadas lá no conservatório, né, que era um negócio que tinha muita criança, e as menininhas, ele gostava de fazer música para as criançadas lá, e foi, aí, o momento que ele se inspirou muito foi com a Nanji Ho, que é a mulher que ele acaba se casando, e tem os filhos, e muitas vezes ela ajuda ele, né, mas, e termina de uma maneira não muito feliz, não conseguindo mais compor da maneira que compunha, né, mas, é, ele escreveu muitas músicas e obras sacras para a igreja, até porque ele foi padre, né, pessoal. Vamos prosseguir aqui. A lista de composições são 550 concertos, 350 para instrumentos solo, 40 concertos duplos, que era para dois instrumentos, mais de 30 solistas múltiplos, né, mais de 60 orquestras sem solo, né, 46 óperas e 23 sinfonias. Olha, a gente estava falando, olha, Monte Verde, que estava fazendo algumas óperazinhas, e esse cara aqui fez foi ópera. E ópera é difícil de escrever, hein, pessoal. 23 sinfonias, né. Então, a gente vai colocar aqui uma das partes mais lindas, que é o inverno, do Antônio Vivaldi, das quatro estações, que você já ouviu alguma vez na sua vida. Vamos lá. O Antônio Vivaldi, das quatro estações, Então, vocês percebem aqui, pessoal, como a música barroca é composta. Você viu que ela é uma coisa que vai dando volta. Então, ela vai voltando sempre nas notas e vai repetindo, e é muito bem separada essas voltas. Você sabe quando ela termina e quando começa de novo a parte do desenvolvimento. E ela tem uma coisa ainda muito linear ali, né, que a gente vai perceber, né, e que a gente não vai ter em outros momentos, tá, da música. Então, escreva quem foi o compositor da música barroca e trabalhou na hospedalha de Apetá, um orfanato. Quem e como era chamado ou conhecido. Acabei de falar dele, essa música maravilhosa. Podem escrever um pouquinho das músicas dele. Escute mais as quatro estações. Esse é só o inverno. Você tem muitas outras momentos musicais que combinam com as quatro estações. Vou dar um tempinho pra você e a gente já volta. 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 Olá, pessoal. De volta aqui, depois de relaxar com essa música. Nossa, eu gosto de tudo que eu tenho música, mas escutar o Vivaldi... Nossa, é relaxante, hein, pessoal? Então vamos quase... Acordem, não durmam ainda. Vamos ver falar deste homem, o MC Catra da Antiguidade. Pai de 20 filhos. 20 filhos. Sete do primeiro casamento, que é seu esposo e mais 13, né? E muitos foram parar na música. Então, de 1685 a 1750. Lembro mais uma vez que o fim do período da música barroca se encerra com a morte desse cidadão maravilhoso. Gênio da história musical, né? Gênio da arte, né? Compositor, maior compositor barroco. Se tornou diretor de música da corte do príncipe Leopold. Começou a escrever música instrumental. Pessoal, isso já depois... Ele foi cinco anos no príncipe Leopold, ele trabalhou em capela. Ele tem uma vida bem sofrida no início, né? Porque ele fica órfão aos dez anos. Aí depois ele é criado pelo irmão mais velho, que ele não conheceu na época. Só depois que ele foi levado lá para ser criado pelo irmão mais velho, que ele era o quê? Diretor de música, o chefe dos orquestrais da igreja. O cara do órgão lá, que ganhava um dinheiro bom naquela época. E esse irmão ensina tudo. Família, uma família dele, os tios todos trabalhando com música. Então ele aprendeu violino com um, aprendeu cravo com outro. E ele vai terminar lá com o irmão dele mais velho, que ele não conhecia, como eu falei. E ele vai aprender e ele vai superar o irmão, tanto que ele vai pegar o emprego do irmão, gente. Olha que maravilha! De tão bom que ficou esse menino, que o irmão já falou, esse menino tinha muito talento. Então ele vai pegar e ele começou a escrever a música. Leopoldo, depois ele vai trabalhar para o príncipe Leopoldo. Lá ele vai ganhar mil vezes mais do que ele ganhava, o cara. Mas olha, você ser um artista de capela naquela época exigia muito. Então ele tinha um contrato, cara, quando ele resume, que ele tinha que escrever, no mínimo, três músicas por semana. Para a igreja lá. Imagine, três músicas você escrever como se fosse fácil. Sua personalidade difícil levou bar a sucessivos atritos com as autoridades eclesiáticas. Isso é dentro da igreja. Ele escrevia a música dele. Não era para o tempo dele. Ele, no meio do nada, fazia umas ornamentações maravilhosas. Enquanto a música tonal é o ápice do barroco, o dele é uma música polifônica, uma música com muitos ornamentos mesmo, bem incrementadas. E por variações, dissonâncias, que introduziam suas músicas, criou o tal fuga. Você vai ver a fuga, que é maravilhosa. A fuga do nosso barroco. Casou-se duas vezes com Maria Bárbara Bar e Ana Magdalena Wilkin. Obras foram conhecidas só em 1829, graças a esse cara aqui, o Menenson, que apresentou em Berlim a paixão segundo São Mateus. Ele ficou esquecido, porque ele morre. Olha só o que aconteceu com o Bar, gente. Bar, no final da vida dele, ele morre com 60 anos, né? Que naquela época já era um ancião, 60 anos. Mas aí ele começou a ter problema de visão, catarata, tudo. Aí ele pegou um médico charlatão. Falou, olha, eu vou curar a sua catarata. Vem aqui operar comigo, que maravilha. 1.600, 1.700 e pouco. Vou operar. Não, então eu vou pagar, eu vou operar. E o cara deixou ele cego. A partir dali ele entrou numa decadência, acaba morrendo. Aí a sua esposa, que era uma sociedade machista, né? Que era para ser a sua herdeira, ajudou ele até a compor algumas obras, né? Ela ficou literalmente perdida. Perdida, perdida, porque os filhos passaram a mão na fortuna dele, que ele tinha o dinheirinho, que já tinha o dinheirinho bom naquela época. Passaram a mão lá e alguns até tentaram reproduzir. Mas do segundo casamento não teve nenhum grande famoso. Os outros, a gente tem um que a gente conhece, que é o Karl, né? Bah, que esse ainda fez composições maravilhosas mais para frente, se tornou também um grande músico, né? Mas aí ficou literalmente esquecido as obras dele, porque ficou aquela briga familiar, eu pego, pego, os filhos tomam posse, né? Que aí ficou esquecida por quase 100 anos o nosso amigo Bah, mas hoje nós sabemos que ele é um cara importantíssimo. e graças ao Félix Mendelssohn, que vai fazer isto, né? Então, ele tem mais de 200 cantatas de igreja, 26 músicas de câmera, 23 músicas de orquestras. Total, mais de mil obras ele fez. Gente, é sensacional a obra do Bah, tanto que eu vou deixar para você a tocata em fuga, para você ver como é que funciona a fuga do Bah. E eu vou dar uma fuga para cá, enquanto você escuta. E eu vou dar uma fuga para você, E eu vou dar uma fuga para você, Então, pessoal, vocês percebem aí o que é essa tocata em fuga? Ele vai aumentando a escala, né? Você vê que ele está usando o cravo ali, e ele não deixa você bater forte. Então, ele cresce essa escala e faz esse crescimento, e a gente percebe todas as separações na obra. Essa obra maravilhosa, que com certeza você viu em alguns filmes de terror, mas ela foi uma música criada para a igreja, para uma missa, veja só, tá? Então, vamos lá, continuando e terminando aqui com essa última atividade, exercitando. Analise as possíveis cenas do filme abaixo, em seguida, veja qual cena a tocata em fuga. A tocata, porque ela é tocada só por instrumento, não tem o de corda, né? Então, assim, a tocata em fuga BWV565DBAR seria a melhor aplicada. Em seguida, explique por que seria aplicada essa música nessa determinada cena de filme. Então, vamos ver a cena de filme. Nós temos a cena do Titanic, ah, meu amor, né? Ou a cena do filme O Conde e Drácula. Vou dar um tempinho para você, para você analisar bem, e a gente volta em definitivo. O Conde e Drácula 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 De volta aqui, né? Com essa música. Estamos chegando ao final. Eu garanto que você gostou. Tente fazer uma experiência, gravar, pegar uma cena de vídeo, colocar, intercalar com essa trilha musical, que vai funcionar bem bacana e você vai se divertir aí nesses aplicativos de celular. Então vamos lá, o que é que vimos na aula de hoje, relembrando, ó, euzinho aqui. Música no período barroco e os principais compositores, Escalate, Monteverde, Vivaldi, o cara das quatro estações maravilhosas, e o Gênio e o Johann Sebastian Bach. Esse, espero que vocês tenham gostado, aprendido ou tendo curiosidade de aprender muito mais. A gente se vê numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Música no período, tchau. Música no período